Para a banda Tropical da Rocha, o ritmo quente do Brasil ao vivo Em nome de Macim da Mídia Bora Carlinhos Bora Tomás, som e iluminação Tropical da Rocha O ritmo quente do Brasil Simó Abriu minha visão, cheio do que o amor Tocando o pé no chão, alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer, derruba as barreiras Para o amor, não existem fronteiras Tem a presa quando quer Não tem hora de chegar E não vai embora Tropical da Rocha, o ritmo quente do Brasil Bora chegando, bora chegando Chamou minha atenção o cheio do amor É livre pra voar, curar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separa A saudade veio Quando vê não tem volta Mesmo quando quis morrer E ciúme de você Você me fez falta Sim, não é questão de aceitar Sim, não sou mais uma nega E a gente não pode impedir Se a vida me ensou de ensinar Sei que a mão nos dá asas Mas volta pra casa Chama o maestro Tropical da Rocha O ritmo quente do Brasil ao vivo Balança! Chamou minha atenção o cheio do amor Que é livre pra voar, curar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separa A saudade vem Quando vê não tem volta Mesmo quando quis morrer E ciúme de você Você me fez falta Eu sei Não é questão de aceitar Sim, não sou mais uma nega E a gente não pode impedir Se a vida me ensou de ensinar Sei que a mão nos dá asas Mas volta pra casa Sei Não é questão de aceitar Sim Não é questão de aceitar 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 E a gente não pode impedir Se a vida me ensou de ensinar Sei que a mão nos dá asas Sei que a mão nos dá asas Mas volta pra casa Tropicão da Rocha Você pra mim foi o sol Tinha uma noite sem fim E acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem E só morri de prazer Vem! Caso do acaso Bem marcado Cartas de tarô Meu amor Nosso amor De cartas claras Sobre a mesa É assim Segundo o destino Que surpreende Ele nos preparou Meu amor Nosso amor Estava escrito Nas estrelas Estava assim Você me deu atenção E tomou conta de mim Por isso minha intenção É prosseguir sempre assim Sem você, meu tesão Não sei o que eu vou ser Agora preste atenção Quero casar com você Simbora! Caso do acaso Bem marcado Cartas de tarô Meu amor Nosso amor De cartas claras Sobre a mesa É assim Segundo o destino Que surpreende Ele nos preparou Meu amor Nosso amor Estava escrito Nas estrelas Estava assim De caso do acaso Bem marcado De cartas de tarô Meu amor Nosso amor De cartas claras Sobre a mesa É assim Segundo o destino Que surpreende Ele nos preparou Meu amor Nosso amor Estava escrito Nas estrelas Estava assim Balança Tropical na rocha O ritmo quente do Brasil Ao vivo Diretamente do boteco Do Carlinhos e Piero Maranhão Bora, mocinho da mídia Chama Chama Tropical O ritmo quente do Brasil Bora, rochando Bora, rochando Eu desço nessa solidão Espalho a coisa Sobre o chão X Amelos Rebandei os toros A me torturar Fotografias Recortadas Em jornais e folhas A me iludir Eu vou te jogar Um pano de guardar confetes Eu vou te jogar Um pano de guardar confetes Esparo balas e canhão Em noite ou pois existe um grão Há tantas violetas velhas Sem colibre Queria usar, quem sabe Uma travisa de poça Ou de menos Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem por lindas já Já sampa sim o meu Mano Tropical na rocha Tropical na rocha O ritmo quente do Brasil Ao vivo Balas! Agora pego o caminhão Na lona voa no caute Outra vez Pra sempre fui acorrentado Do seu calcanhar Meus vinte anos e boy That's all my baby Proibs liga Não vou me sujar Comando apenas um cigarro Nem vou me beijar Gastando assim o meu batom Quanto a um pano dos confés Já passou meu carnaval Isso explica porque o sexo É assunto popular No mais, estou indo embora, baby No mais, estou indo embora, baby No mais, estou indo embora, baby No mais, tô ficando a rocha O ritmo quente do Brasil Ao vivo Tem mais sucesso Tropical na rocha ao vivo Simbora! Vem! Chama, maestro! Tropical na rocha O ritmo quente do Brasil Grava tudo, mas sim da mídia Boteco do Carlinhos Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade Me grita seu nome Fazer uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar No mês da minha vida Perto dos meus olhos E do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Tropical na rocha O ritmo quente do Brasil Ao vivo Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade Me grita seu nome Fazer uma loucura Com uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Tá ligado Ficar na sua vida Perto dos meus olhos E do coração Eu te amo Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Quero ter você pra mim Eu te amo Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim É paixão que não tem fim É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu te amo Tropical da Rocha O ritmo quente no Brasil Ao vivo Faz sucesso ao vivo pra você Há um brilho de vaca Onde o amor vier E ninguém temava A alma da mulher Não existe saudade Mais contante Que a de um grande amor Ausente Pura Vem do diamante Morta A visão da gente Tropical da Rocha O ritmo quente no Brasil Segura a vacina média O demônio passado Se transforma em atenção E os dois lado a lado Orrói o coração E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta O semplante de mulher Chão, maestro Boco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta O semplante De mulher O passado de volta O semplante O semplante De mulher Tropical da Rocha O ritmo quente no Brasil Simbora! É mais sucesso ao vivo! Chama, maestro! Amor! Sei que não dá mais Acabou Entre nós Já não existe mais nada Mas lembro o dia Que você me famou Jurou Sempre me amar Uou, uou, uou Sempre me amar Sempre me amar Ah, ah, ah Sempre me amar Ah, ah, ah Sempre me amar Ah, ah, ah Sempre Já não sei O que fazer De repente Você me abandonou Foi muito triste Tudo se acabar Não estou Querendo encontrar Não quero outro amor No seu lugar Venha comigo Amor Eu estou sofrendo Por favor Não vai me deixar Não Uou, uou, uou Não vai me deixar Não vai me deixar Ah, ah Não vai me deixar Ah, ah Não vai me deixar Chama que é sucesso Tropical da Rocha Uou, uou Uou, uou Sei que não dá mais Acabou Entre nós Já não existe mais nada Mas lembro o dia Que você me famou Jurou Sempre me amar Uou, uou Sempre me amar Sempre me amar Ah, ah Sempre me amar Ah, ah Sempre me amar Ah, ah Sempre Já não sei O que fazer De repente Você me abandonou Foi muito triste Tudo se acabar Não estou Quero me encontrar Não quero outro amor No seu lugar Venha comigo Amor Eu estou sofrendo Por favor Não vai me deixar Uou, uou Não vai me deixar Não vai me deixar Ah, ah Não vai me deixar Ah, ah Não vai me deixar Ah Chama TROFICAL DA ROCHAS O RITMO QUENTE DO BRASIL